Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal, mais um vídeo de decoração e cama posta. E hoje quero compartilhar com vocês a decoração nova aqui do nosso quarto de visitas. Eu vou preparar uma inspiração bem linda aí pra vocês e ao mesmo tempo bem simples pra você agradar aí o seu parceiro, sua parceira, nesse dia dos namorados. Vamos deixar esse quarto bem aconchegante, bem bonito e com todo aquele toque de romantismo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu vou utilizar aqui nesse quarto, tá? Lembrando que o que tiver link aí, que for, comprinhas online, eu deixo todos os links pra vocês no box de informações e no primeiro comentário desse vídeo. Desde já agradeço a presença, o apoio, o carinho e a amizade de cada um de vocês. Vocês são muito importantes pra mim e são vocês que me mantêm aqui firme, forte e bem motivada pra trazer cada vez melhor conteúdo de qualidade pra vocês e estar compartilhando aí a minha rotina, o meu dia-a-dia, as coisas que dão certo pra mim aqui na minha casa. Tá bom, pessoal? Aproveitar e vou deixar linkado aqui pra vocês as inspirações que eu preparei no ano anterior, aí o ano passado. Eu preparei umas inspirações bem lindas aí pro dia dos namorados, então, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, tá bom? Então, agora, sem mais enrolação, vem comigo acompanhar esse vídeo! Então, eu vou manter esse blackout aí na janela, tá? As plaquinhas decorativas também vão manter essas bem neutras, né, na cor preto e branco. E agora, eu vou mostrar aqui pra vocês o que vamos utilizar, tá? Vou utilizar essas capas na cor vermelha, essas na cor branca, tá? Ambas aí da Shopee. O meu colchão aqui do quartinho já está com a capa e com uma saia box, como eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Vou utilizar esse cobre-leito aqui, que é um cobre-leito bem baratinho, slim, ele é avulso, tá? Vou deixar o link aí pra vocês também, vou utilizar esse lençol aqui, que esse lençol eu já tenho, né, há algum tempo aí, já está bem velhinho, vou utilizar esse aqui. Essa capa de almofada, né, essa almofada, que é da Shein, o cobertor ali que eu vou colocar por baixo. Vou utilizar essas duas capas de almofada aqui de pelinho, aquela peseira na cor branca. E vamos montar aí, com essas toalhas aqui, o casal de cisnes que eu comentei com vocês. Vou utilizar esse perfume de ambientes aqui, cravo e canela, o tapetinho passadeiro, e eu separei aqui essa bandejinha, que eu mesma fiz, tem até no canal aí, o passo a passo. Vou utilizar esse casal de passarinhos, esse coração, e vou ver se esse vasinho dá certo ali junto, tá? Senão eu tiro. Então, está tudo aqui o que eu vou utilizar, agora, vamos montar essa caminha aí, bem juntinhas. Música 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 E aí 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 Puxar pra colocar o cobre-leito, o cobertor que o atelar, então, coisas que acontecem aí, né? E agora, vamos fazer aqui, então, a nossa dobradura com a toalha, tá? Vou utilizar essas duas toalhas aí pra fazer um casalzinho de cisne e vou mostrar pra vocês. Vou estender aqui, vou estender aqui e vou fazer bem apertadinho. E aí, ó, até o meio da nossa toalha. Agora, agora, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa com a outra toalha, pra mostrar pra vocês. E aí Tendo feito isso, eu vou fazer a mesma coisa. Você pode decorar aí, ó, você pode decorar aí, ó, você pode decorar aí o teu cisto. Tendo feito isso, eu vou fazer a mesma coisa. Ok, aqui tá? Essa decoraçãozinha aí com rosas e escrito te amo e love, mas você pode decorar com bombons, com pétalas de rosas, aí você solta a tua imaginação aí com docinhos, balas, com gomas também aí nos tons que você utilizar nas cores e fica tudo bem lindo e bem romântico aí. Você pode também colocar aí sobre a cama, taças de champanhe, de vinho, o que você for comemorar aí. Agora nesse friozinho um fundi também vai bem, pode preparar uma bandeja bem linda aí, tá? Se eu conseguir, vou montar uma bandeja de mesa posta com vocês de inspiração, sem as comidinhas, tá? Só mesmo com as louças aí pra inspirar vocês aí nesse dia dos namorados. Já temos um quarto decorado em inspiração aí pro dia dos namorados pra vocês. Coloquei ali capas de travesseiro nas cores branca e vermelho. Também coloquei na frente ali aquelas capas de almofada de pelinho que fazem parte daquele kit de peseira. A peseira está aqui, ó, inclusive. Finalizei ali com a almofadinha escrito Love, que é da Shein. Preparei com vocês esse casal de cisnes aí com toalhas, tá? Lembrando que nos próximos vídeos aí vai ter mais inspiração de cama posta pra vocês. Mas eu vou fugir um pouco desse tradicional que é o vermelho, né? De repente você aí não seja tão apaixonada pelo vermelho, você pode sim fazer um quarto romântico sem estar utilizando os tons de vermelho e branco, certo? Coloquei aqui então a peseira, esse tecido vermelho aqui eu uso pra decorar a mesa, tá? E eu coloquei ele aqui pra fugir um pouco aí do branco, né? Que o branco não ia ficar legal aí em cima só do cobre-leito. Então eu quis dar um diferencial aí, fazer uma composição aí mais bonita com tons de vermelho e branco e eu achei que fez toda a diferença. Contem aí pra mim se vocês gostaram. O casalzinho de cisnes aí que fizemos juntos, mostrei o passo a passo pra vocês, tá? Aqui na nossa mesinha de cabeceira coloquei esse casalzinho de passarinhos, essa bandejinha aí espelhada que fui eu mesma que fiz com aqueles espelhos na cor laranjada, sabe? Coloquei esse coração que eu acho que deu um charminho aí pra nossa cabeceira. Essa passadeira na cor branca também da Shopee. Liguei aí as nossas luzes de LED ali atrás pra dar esse aconchego, pra dar esse toque aí todo especial pro nosso quartinho romântico. Contem pra mim se vocês gostaram. Lembrando que eu deixo todos os links no bloco de informações e no primeiro comentário fixado aí no nosso vídeo. Tá bom? Conta aí pra mim então se vocês gostaram da minha inspiração de hoje. E agora vamos lá pro meu quarto que eu vou mostrar a minha cama posta. E eu não podia deixar de trazer pra vocês essa inspiração que algumas inscritas comentaram que não acharam que ficou tão legal assim o casalzinho Mickey e Minnie cobertos ali pelas almofadas. Eu não sei se cheguei a comentar com vocês, mas eu não consigo arrumar a cama sem encher de almofadas. Então pra mim é bem difícil, tá? Mas eu arrumei aqui diferente, virei a face aqui do nosso edredom, porque eu compartilhei com vocês o edredom na parte vermelha. E hoje virei aqui a nossa caminha posta e vim mostrar pra vocês o resultado da nossa cama com o Mickey e a Minnie aparente, tá? Então contem aí pra mim meninas se vocês gostaram. Eu até gostei, mas eu confesso pra vocês que eu gosto da minha cama bem cheia, mas eu não podia deixar de trazer aí pra vocês, né? Essa inspiração mostrar pra vocês como ficaria aí o casalzinho se beijando, né? Então tá aí, coloquei o nosso coraçãozinho aqui na peseira, que eu já achei que não ficou tão boa essa peseira preta aqui em cima do poá, né? Preto. Mas só quis trazer aqui pra vocês, porque já vamos ter cama posta aqui novamente, né? Final de semana eu vou trazer pra vocês, tá? Provavelmente no sábado. Então só pra mostrar aí pra vocês que eu tenho boa vontade, meninas, e eu gosto de agradar vocês, tá? Então trouxe aqui pra mostrar pra vocês então como ficaria, tá? Mantive tudo aqui, só virei aí o nosso edredom com a face poá e aparente pra mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês onde que eu coloquei aqui as nossas almofadas vermelhas, guardei a branca e a preta, que eu achei que agora não precisava aqui, tá? Então ficou assim as nossas cadeiras e ali a cama posta. Contem pra mim aí nos comentários se vocês gostaram. E nesse clima de romantismo, me despeço de cada um de vocês. Agradeço a presença, o carinho e o apoio. Agradeço o tempinho que você utilizou pra ficar aqui comigo. Diz pra mim aí se vocês gostaram. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!